Hoje é mais do que especial, olha quem eu tô recebendo aqui, um cara que fez parte, literalmente fez parte da minha jornada no Jiu Jitsu, inclusive eu recebi, eu lembro desse momento, até fico arrepiado aqui de falar isso, mas recebi a faixa roxa nas suas mãos, e foi um momento ali pra mim no Jiu Jitsu muito importante, que talvez de muita dedicação, aquela virada de faixa azul pra faixa roxa, e importante, muito importante na formação, aquele momento ali é um momento super importante na formação. A faixa roxa ali é o divisor, né? É o divisor, exatamente. Ou você para, ou você vai até o final, né? E eu tive um mestre nessa minha jornada aí, que eu acho que fez toda a diferença, não só no meu Jiu Jitsu técnico, mas o que a gente fala muito aqui, em toda essa ferramenta tão poderosa que o Jiu Jitsu nos dá pra vida. Uma grande ferramenta, eu vou te falar que, da mesma forma que você está me dizendo essas palavras, assim, estou sentando aqui, tenho te acompanhado, tenho visto, nossa, as pessoas que sentaram aqui onde eu estou, assim, eu me sinto um privilegiado, né, de estar sentando onde essas pessoas do gabarito, do nível, da qualidade, da sabedoria, do conhecimento que estiveram aqui, eu me igualar a elas, estando aqui, lá na sua frente, né? E eu vou te falar aqui, teve a, tevemos essa, estamos ainda em pandemia, né, e é a minha primeira matéria e, assim, pra mim foi, tinha que ser você, assim, eu acho que tinha que ser com uma pessoa como você, entendeu? Não, mestre, muito obrigado. Pra me deixar à vontade, é, bem, feliz, é, sabendo que estou sendo recebido por uma pessoa que me admira. Muito. E, poxa vida, não, vamos ver o que é que vai dar, eu sei que vai acontecer muita coisa. Só tem, só tem como dar muita coisa boa e muita coisa... Ó, uma hora atrás já, já teve muita coisa. Pois é, mas sempre assim, né, cara, a gente fala aqui que a gente fica aqui na conversa, a gente deixa de gravar, a gente perde, a gente não eterniza essa conversa, mas, enfim, esse nosso início aqui de conversa, né, o que rola no off, é bom pra esquentar um pouco aqui, a gente já vai entrando nos assuntos, né? É que nem quando eu preparo uma aula minha, eu preparo minhas aulas, né, eu anoto, durante a semana vou mostrar, é mais ou menos isso, tô preparando... Exatamente, estamos aquecendo os motores aqui, né? É, mas vai ser uma coisa natural, porque somos amigos, estamos juntos, praticamos a mesma arte, eu fico mais nervoso que, assim, eu quero desviar, como já falaram, pra eu não desviar, mas, mas tô aqui, tô aqui, pronto. E assim, de novo, eu que agradeço, eu sei que você, sempre com a sua humildade, né, e acho que isso é uma coisa que a gente fala que a arte marcial nos ensina, a gente aprende isso num dojo, né, não tem jeito, a gente vai ser, a gente vai receber esse aprendizado, não adianta, e você é um cara que, que, acho que muitos, eu vejo isso de muita pessoa, muitas pessoas te consideram um verdadeiro mestre, porque eu lembro, eu estive com o Saulo aqui, é, há pouco tempo atrás, e ele falou assim, mestre não, sensei, porque eu ainda tô longe de ser um mestre, ele falou assim, pra ser mestre, você precisa de mais tempo de vida e mais vivência, e eu acho que você, realmente é um mestre, né, então, é, e acho que muitas pessoas consideram isso. E vê a humildade do Saulo, né, que é um, que é um cara que, é um mestre, né, mas teve essa humildade, né, de, de novo, colocar dessa forma, né. E é, e é uma coisa que eu acho que um artista marcial verdadeiro, ele, ele tem que ter essa, essa humildade, né, é um valor que tá lá no buchidor, inclusive. E você falou, vem no tatame, porque ali todo mundo é igual, né, quando você entra ali no tatame, muda a faixa da cor, a, perdão, a cor da faixa ali, o kimono é basicamente o mesmo, mas quando você entra, né, não importa qual a sua profissão, qual o seu nível intelectual, né, você vai tentar melhorar a sua forma física, mental, espiritual, e são pessoas que estão te ajudando ali, nesse momento, pode ser, quem seja, né, não precisa ser um, um engenheiro que vai fazer você melhorar a tua técnica, né, então, e é essa humildade também, é na hora que você percebe que tem que desistir, né, vamos dizer assim, dar o braço a torcer e desistir e falar, não, não dá pra mim. Exatamente. Você foi superior, foi melhor, e aí vai te trazendo essa humildade que todo mundo precisa, que é importante pra tudo, né, na vida. Pra tudo. Na vida tem que ter isso, senão não faz sentido. Exatamente. A gente tava, quando a gente falou, vamos começar, você tava começando a falar do seu início, você falou assim, eu comecei por causa de uma briga. Que coisa, né? Como é que foi esse, esse, porque tem muito isso, a gente até tava falando também um pouco sobre, as pessoas às vezes tem esse receio de entrar, né, no jiu-jitsu, luta agarrada, vou machucar, vou me bater, né, e eu acho que por muito tempo também a gente não se preocupou, não se preocupou muito com, em criar um ambiente mais agradável, né, mais chamativo pra outras pessoas, né, então assim, fazia parte do negócio, quem queria, de alguma forma, né, virar um lutador, um guerreiro, enfim, né. Que foi o meu caso, que foi obrigado, né. É, exatamente. Porque eu não queria apanhar na rua, né. É, e muita gente começou assim, dessa forma, né, eu quero me defender de alguma forma, vou entrar. Mas você falou muito bem essa questão de atrair, de trazer, né, porque o que é fácil pra mim e pra você, pra uma pessoa que tá iniciando, é extremamente difícil, é uma coisa assim, impossível de se fazer, né. Eu falo, todo mundo que chega lá e fala, olha, parece fácil, mas não é, tá, quando você deita na, quando você deita no chão ou na cama, você vai dormir, aqui você se mexe pra caramba, então, se prepara, o cara entende. Mas, é, esse início, que pra mim foi por causa de uma briga que não aconteceu, pra muita gente, é, deveria ser uma experiência pra, pra conhecer, conhecer uma luta e tal, que isso fosse mais prazeroso, mais legal, mais receptivo, mas isso hoje já tá acontecendo melhor, né, você tá com o seu projeto de trazer a pessoa, a pessoa entender que é difícil, que não é fácil, mas pra mim não foi assim. Pra mim, eu fui jogar bola com meus irmãos na praia, Copacabana, só jogava a gente, chegou um grupo de praia, assim, um grupo de amigos também lá de esquinas de Copacabana, que tinha, toda esquina tinha, que queriam jogar bola com a gente e meu irmão, meio esquentado, meio nervoso, não, não, a gente só joga entre a gente, e aí, tivemos que sair correndo da praia, com a bola debaixo do braço, não ia deixar a gente jogar a bola e tive que fugir, ir embora, né, e meu pai, como, né, bom o espanhol, né, sangue quente, aquela coisa, poxa, quase bateu na gente em casa, por ter fugido da briga, falou, ó, um homem não pode fugir de briga, tem que brigar, não importa, pode ser 10, tem que brigar, então eu vou colocar vocês numa academia de luta pra que vocês não fujam mais de nenhuma briga, aí foi por isso que eu fui, fui obrigado, né, não fui por livre e espontânea vontade, né, mas foi bom, né, foi um mal, uma coisa desagradável que aconteceu em um momento na praia, mas no final, ligou um alerta ali, é, no final foi legal porque se tornou minha profissão, né, se tornou meu meio de vida, é, conquistei meus amigos, tive meus amigos, né, e a ideia é justamente a pessoa não ir pra brigar, né, e eu nunca briguei na minha vida, pra dizer verdade, eu nunca, já discuti, falei, pô, pá, não faça isso, mas brigar, de sair na mão, entrei pra isso, no jiu-jitsu, exatamente em janeiro, completou 42 anos, e eu nunca consegui usar o jiu-jitsu numa briga na minha vida, pra você ver como é a vida. Que bom, que bom, né. Não, e interessante, você falou algumas coisas, né, eu acho que o que você tá falando agora, e recentemente até o Demian Maia falou isso num maulão que ele deu, porque o jiu-jitsu, de certa forma, você consegue resolver ali um estresse sem ter que realmente sair na porrada, né, você pode imobilizar, você pode segurar, você pode neutralizar de uma forma até um pouco mais pacífica, se for o caso, né, ou até evitar, o próprio Pedro Sauer fala muito disso, né, assim, a gente tem, inclusive, a capacidade de perceber energeticamente quando o negócio não tá ficando bom, e talvez até controlar, né, esse tipo de ambiente. Acalmar os ânimos, né, o tom de voz, se você grita, o cara grita, você grita, aí a tendência aí é pior, né, o Ralei falou uma coisa tão interessante que eu vi ali, não sei se foi numa matéria que, numa possível briga, ele conseguiu controlar a pessoa sem agredir e falou, poxa, eu quero ser seu amigo, eu não quero te machucar, eu quero ser seu amigo, eu quero te conhecer melhor, ser seu amigo. Acabou a briga ali, e eu não sei se virar amigo, mas conseguiu acabar a briga com essas palavras, com essa calma, tranquilidade, né, que ele passou ali pro cara que talvez estivesse cheio de problemas, cheio de coisa, né, em casa, no trabalho, com a família, e aquelas palavras soaram bem pra ele e resolveu sem, e com certeza o cara ia se machucar, ia ser pior ainda, né, então foi resolvido. Exatamente, e o jiu-jitsu tem essa capacidade da gente, de novo assim, neutralizar o cara, né, uma pessoa, um agressor, sem machucar de fato, sem você precisar, o Demi até usou o exemplo da criança, né, essa coisa do bullying e tudo mais, imagina, né, sem desmerecer nenhuma outra arte marcial, mas outras que dependem mais de soco, de chute, você ter que usar isso pra se defender, somente isso, né, então tem uma certa vantagem no caso do jiu-jitsu de você ter esse domínio, essa possibilidade de dominar, sem você ter que realmente machucar uma pessoa, uma agressora, enfim, alguém que tá descontrolado, né, e a outra, até uma questão que às vezes eu até trago pra conversa também, é o jiu-jitsu naquela época, né, porque assim, o jiu-jitsu naquela época talvez não fosse uma arte marcial conhecida, não fosse o número um, porra, era muito mais fácil entrar numa escola de karatê, de taekwondo, de judô, do que jiu-jitsu, né. Imagina eu fazendo kung fu, porque era o que eu queria fazer, na verdade, não ir não, tá indo lá do outro lado, não ir não, é verdade, eu tava kung fu, aí um funcionário do meu pai conhecia o jiu-jitsu e falou, ó, que tava naquela época com a shankeng, aquele negócio de kung fu, o gafanhoto e tal, eu assistia muito e tal, meus irmãos, a gente ia fazer, se não me engano, era no Guarabara, que a gente ia fazer, que tinha kung fu lá, eu acho que eu dei sorte, que surgiu essa pessoa que falou, não, faz jiu-jitsu, vai no jiu-jitsu e tal, e nós fomos, e realmente assim, me encantou, pra dizer a verdade, como a gente falou aquela questão de, da pessoa ter o receio de ir. Sim, você sentiu isso? A primeira lá eu não fui, eu tava assim, apavorado. Meus irmãos foram mais velhos, um tem dois anos a mais, outro tem cinco anos a mais que eu, e o menorzinho, no mês que eu fiz 15 anos de idade, que eu completo o aniversário em janeiro, né, eu falei, poxa vida, não vou, faltei, não fui. E aí meus irmãos chegaram super entusiasmados, super felizes, poxa, você tem que ir, vai lá, você vai gostar e tal. E aconteceu isso que a gente falou agora, né, do receio, do medo que a pessoa tem, da vergonha da pessoa tem de fazer uma coisa nova, que aparentemente parece que é violento e tal, mas não, é pelo contrário, é pra te dar mais controle, mais confiança, mais equilíbrio emocional, é mais pra isso do que você, pra brigar com alguém. Aí na segunda aula eu fui, e aí eu nunca mais parei, então, que sirva de lição pra outras pessoas que talvez tenham esse temor, esse receio, essa, ah, é violento e tal, que não é, que tem que tentar, tem que testar, e vai ver que é maravilhoso, é incrível. É incrível. E você foi pra uma escola depois, né, que eu entendi, você começou com um aluno do Carson, certo? Isso. E depois você foi parar na escola do Carson Grace, uma das escolas que formou os maiores caixa-grossa, né, até se a gente for entender um pouco a história do Carson, ele foi um grande guerreiro, um grande lutador, né, e que colocou muita energia em formar lutadores, né, que naquele momento, inclusive, lutavam muito mais pela honra e glória do que por qualquer outra coisa. Se você me ver minhas medalhas antigas, é esse tamanho. Eu tenho até vergonha de botar meu quadro de medalha na academia, entendeu? Foi uma coisa muito legal, porque eu treinei, é Marco Soares, ele tá no Canadá hoje, né, ele era amigo desse funcionário do meu país, funcionário do meu pai, e ele dava lá em casa, na casa dele, tinha um terraço na casa dele, morava num duplex, em Copacabana, perto da minha casa, fui lá com meus irmãos e tal, um cara super simpático, faixa marrom ainda, ele não era nem faixa preta, e por algum motivo, talvez, ele ia ter visto em mim algo diferente, né? Você sentiu isso? É. Eu era, peguei a amarela com ele, assim, muito rapidamente, em, comecei em janeiro, em julho, juro, aí eu já tava de faixa amarela, e eu fui participar de uma competição de faixa azul, que já tinha virado um ano, né, eu já tinha, ia completar 16 anos, em janeiro, né, tinha uma competição, que era o Campeonato Estadual, e ele falou, poxa, luta pelo Carso, porque eu não posso, porque a minha academia, ela não é, não tem uma filiação, né, ela não tem um registro, e ele me levou pro Carso, onde ele me voltou pra treinar com alguns atletas dele, não chegou a ser uma seletiva, porque a seletiva lá, já era um campeonato, né, porra, a parada era surreal. Eu cheguei até a fazer, até através de você, quando a gente tava junto, tinha uma seletiva na Carso. que ela juntou todas as equipes e tal, quem ganhasse ali, 99% de chance de ser o campeão, eu tornei. Eu fiz dois treinos, treinei bem, né, o Carso, não, tu vai lutar de azul, porque era 16 anos, você vai lutar de azul e tal, né, porque era peso médio, se não me engano, que são, acho que era 66 quilos, alguma coisa assim. Eu, beleza, fui lá, lutei, consegui ganhar, e o Carso, daquele jeitão dele, ele, sempre um coração daquele tamanho, me convidou pra ser aluno de lá, bolsista, assim, pra competir, né. Não sei se você sabe, na academia, eu creio, você tinha até, pagava até joia, era que nem clube, que pagam, antigamente chamava assim, joia, um valor, sei lá, mil reais, depois, depois, mensalidade, duzentos reais por mês. Tipo um título. Não era matrícula, é um título, isso, exatamente isso. Eu falei, caramba, já na outra, já estava difícil de pagar, como é que eu vou fazer isso? Pois bem, eu, teve outra competição, tinham muito poucos campeonatos, né, aí lutei com 17 anos, campeão de novo, mais uma vez, na faixa dos 17 anos, fui campeão de 16 anos, o único campeonato que teve, fui campeão, 17 também, aí quando eu fiquei adulto, eu fui campeão de novo, só que era pouca competição. É o caso, poxa, Della Riva, ele já me chamava de Della Riva, ele gostava de chamar pelo sobrenome, os nomes, ele gostava de nomes diferentes, ele se amava, ele, pô, Della Riva, queria, todo sem graça, né, poxa, mensalidade e tal, eu falei, pô, Carlos, vai ser difícil, porque o valor, né, ele, tá bom, faz o seguinte, me ajuda a dar aula, você vai dar aula para mim, me ajuda a dar aula, não precisa pagar. Então, eu comecei a dar aula aos 18 anos com o Carlos, dando aula para a criança, ajudando ele. Isso na faixa? Azul, 18 anos. E tinha uma turma feminina, que lá a turma era separada, não era mista, era só a turma feminina, e ajudava ele nessa turma também, das meninas. Então, foi uma coisa assim, que eu digo, hoje existem projetos sociais e tal, na época não tinha. Então, uma dificuldade, né, que eu tive, sempre tive, desde jovem, eu tive financeira, que eu tive essa dificuldade, né, me deu um benefício, né, me deu uma profissão. Então, por eu não ter dinheiro para pagar, eu tive que começar a dar aula para poder treinar, continuar treinando, né. E assim que começou a minha carreira de professor, vendo o Carlos dando aula, né, aula para a criança, para as meninas. Já na faixa roxa, eu já ajudava ele na aula dos adultos, normal, já com a galera. Marrom, eu já tinha, dava aula sozinho lá, eu, dando aula, tinha, minha turma, minha, né, inclusive dava aula com um lutador lá, Mocasca Grossi, Carlos Cardoso, que ele era um pouco mais antigo que eu. Mocasca Grossi. É. E aí eu ajudava ele, ele de preto e eu de marrom, ele tinha uma turminha e tal, que tinha a galera do Waterpolo que fazia solon e tal, uma turma, porra, só cara grande. É, eu sempre daquele jeitinho, né. E aí foi assim que eu me profissionalizei, na dificuldade, no sufoco ali, que eu consegui, né, essa ferramenta do jiu-jitsu, como você falou, né, virar minha profissão. Aí na preta, quando eu peguei a preta em 86, eu já tive minha academia e aí foi embora. Então é uma dificuldade que me trouxe o que eu tenho hoje. Exatamente isso que eu ia falar, assim, você não acha que, de alguma maneira, essa dificuldade, e às vezes a dificuldade que às vezes a gente tem na vida, eu acho que o jiu-jitsu também ensina isso, são transformadoras no sentido de a gente dar valor, né, e não só isso, eu acho que tudo que a gente absorve naquele momento fica muito mais forte, né, nos empodera de um jeito e te dá confiança para você seguir naquela estrada, porque você sabe de verdade pelo que você passou. E outra, você valorizou muito bem o que foi dado para você, né, essa troca dele. Sim. Porque, às vezes, as pessoas também não valorizam. Exato. Você respondeu o que eu tinha que falar aqui, entendeu? É muito bom, assim, a gente falar com a pessoa que entende, que passou também por isso, que sabe a importância, né, o valor dessas coisas do que a gente passa, né, muitas vezes é até difícil a gente colocar em palavras, dizer isso, né, mas o momento é esse, a hora que a gente tem para tentar, que as pessoas entendam, né, que às vezes a pessoa te vê lá, já escutei, poxa, dar aula com 150 alunos é mole, quero ver começar do zero, pô, mas eu comecei do zero, né, então às vezes você escuta essas coisas, não é fácil, mas como você falou, você dá muito mais valor, você, nós passamos por um momento muito difícil agora, essa pandemia, então, tô começando do zero, tô de novo. É um recomeço, né? É um recomeço, e eu vejo que tem gente que tá indo lá hoje, que o cara, assim, não tá preocupado em treinar, ele tá preocupado em manter a academia, e me manter, assim, feliz, falar, poxa, tem aluno, tem gente, sabe, o cara tá preocupado comigo, né, com com a academia, com o lugar que ele se sente bem, que ele vai fazer bem para o corpo, para a mente dele, né, então, eu dou muito valor para isso que aconteceu, para isso que aconteceu na minha vida, muito. Desde aquela briga que eu não teve, e eu nunca briguei, tô me expondo, meu pai, tá, até a minha dificuldade financeira, de, porque o Carlos podia falar, então, vai embora, né? Sim. Mas, ele, ele teve esse coração. Ele achou um jeito, ele achou um jeito de fazer uma troca ali, né? É, é. E, e, de novo, você valorizou essa troca. Porra. Você, sobre, entender que aquilo ali, não só para ele, mas para você, tinha um significado muito grande. E a convivência com o Mestre Carson, porque, assim, muitas pessoas falam dele, né, e você teve uma, uma proximidade, né, assim, muito grande com ele, né, cara? É. Eu vou te falar, rapaz, é, como é que eu vou te dizer, bom, ele, o coração daquele cara, pô, não cabe nesse, nem acabei aqui nesse quarto, entendeu? Um cara do bem, um cara bruto, né, daquele jeitão bruto, lutador, mas amoroso, né, carinhoso, assim, de, pô, de, de me ver assim com o kimono velho, ir lá na sala dele, que era uma bagunça danada, que ele dormia lá, puxar um kimono aí, usa esse kimono aí, bota você de que ele está muito feio, o pessoal não pode ver assim, tal, pá. Então, elas são coisas que, poxa, você vê, tu vê, caramba, né, o cara te valoriza, vê também o seu esforço, o que que você, é, tá fazendo pela academia dele, né, pela escola dele lá, né, naquela, naquela hora, e eu saía com ele assim, era, era legal, porque a gente tomava café da manhã junto, aí é engraçado que fala da, da, da dieta Grace, né, então, era pão de queijo com refresco. Dieta, dieta Carson Grace. Normalmente era pão de queijo, eu adoro, é a coisa que eu como até hoje, tiver um refresco de maracujá ou caju, maluco, pô, cheio de açúcar, não tem, vai ser difícil passar direto com pão de queijo, ele, e aí, pô, íamos da aula, e aquele jeitão dele, não botava o kimono e tal, e era, era basicamente assim, peraí, passa o programa, daqui a pouco eu volto, e aí ficava comigo, né, eu ajudava ele, mas no final, a turma ficava comigo, e aí eu tinha que falar, pô, vou passar só o programa, o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a me aprofundar mais, mostrar uma posição aqui, outra ali e tal, e quando ele entrava, era sinistra, uma parada assim, que eu já vi acontecer com duas ou três pessoas, eu olhava, tá tudo errado, quando ele entrava na minha sala, eu mostrando uma posição, eu falava, gelava, né, mano, ele vai falar, tá tudo errado, já era, vou morrer aqui, eu tive sorte, eu acho que nunca deve ter reparado muito, e nunca falou, mas eu já vi duas, três, tá tudo errado, é assim que faz, vem cá, junta aqui, não sei o que, e ele tinha esse jeito, mas era maravilhoso, assim, e aí o que ele mostrou, o que ele mostrava, assim, eu dando aula, eu falo com meus alunos, eu mostro pra eles, ó, o Cássio me ensinou assim, eu vou ensinar assim, eu não vou mostrar de outro jeito, não, essa posição eu aprendi assim, eu vou te mostrar desse jeito, se você achar que tá errado, o problema é teu, mas o Cássio me mostrou desse jeito, acabou, não tem pergunta, pergunta, nem pergunta, e se? Não pergunta essa porra, não, se perguntasse esse Cássio ia responder, então, deixa quieto, até hoje na academia, eu sou claro que eu não mostro as posições que eu lembro do Cássio mostrando, ensinando, eu falo, ó, essa posição faz assim, que vai dar certo, que o Cássio me mostrou assim, sempre deu certo, e tem que dar valor, é valorizar seu mestre, né, a tua academia onde você tá ali, que faz parte do, da tua casa ali, é um prolongamento, é uma extensão. É, e é assim, é a sua formação, né, e quando a gente fala da formação marcial, cara, é uma formação muito importante pra sua vida, que a gente tá mexendo com os princípios, valores, né, a gente tá se, se autoconhecendo, a gente tá conhecendo coisas na gente, nossos defeitos, nossas qualidades, coisas que a gente nem sabia, que a gente, né, e o jiu-jitsu tem essa ferramenta impressionante. O meu exemplo maior que é você aqui na minha frente, quando eu ia, quando eu vi, eu falei, poxa, eu tenho que ir lá, eu vou lá, preciso conversar com ele, porque as nossas conversas de tatame eram outras, era armlock, triângulo, raspagem, era diferente, claro que sempre tem aquela conversa, aquela dificuldade, pô, tipo, aconteceu isso, mas é muito momentâneo ali, né, eu falei, caramba, olha onde você tá, olha, né, o que que você tá fazendo por, não é por mim, né, poxa, o que é, o espaço que você tá me dando, a possibilidade que você tá me dando hoje, pô, se você treinou comigo um tempo, que eu tive uma possibilidade hoje, você tá me dando essa, olha como é o mundo, olha como é a vida, né, olha como você tem que tratar todo mundo bem, tem que tá sempre, né, sabendo que um dia as coisas mudam, né. É, um dia a gente precisa de um, precisa do outro, é uma troca constante, né, a vida é isso. Todo dia, todo dia. E voltando só pra gente, talvez, fechar essa etapa do Carson, né, essa dualidade da figura dele, dualidade no sentido seguinte, era um cara, como você falou, bruto, com casca grossa, mas ao mesmo tempo, todo mundo fala isso, que era um cara muito de coração, né. Muito. É, chega a ser até, assim, que eu pareço, parece ser um cara com muito sentimento, né, assim, uma sensibilidade. Pô, eu tive com o Hugo Duarte aqui, pouco tempo atrás, e o Hugo Duarte falou que o Carson virou um grande amigo, né, um grande parceiro que convidou ele inúmeras vezes pra treinar lá, enfim, e que assim, olha que coisa impressionante, né, cara, que poucas pessoas imaginariam que, né, adentro de uma rivalidade que existiu, o cara ter esse coração aberto e tudo que ele falou pro Hugo, botando ele pra cima, né, assim, falando, pô, você é um grande guerreiro, um grande representante do teu negócio, né, assim, então, é um cara realmente um grande mestre, né, não é à toa que... A palavra mesmo, o mestre, ele tem muitos, tem aquele ali, é, pra mim é diferenciado. Falando do Hugo mesmo, né, ele, ele fala, pô, esse cara eu respeito, admiro, ele falava assim, no meio da galera, gostando ou não gostando, falava, entendeu, um cara puro, de coração aberto, e o que ele pudesse fazer, ele falava, como fez por mim, né, como me deu essa oportunidade, ele podia falar, não, Daniela, tudo bem, então, não tem dinheiro, deixa pra lá, então, quando você tiver, você volta e tal, né, não fez isso, ele achou um jeito de me manter ali, de me deixar ali na equipe e me ajudou, e se eu tô hoje aqui com você, por isso, porque hoje eu tenho um negócio de família e tal, poderia estar trabalhando com eles a vida toda, mas não, né, fui pro jiu-jitsu por conta dessa ajuda, desse entendimento do Carson, dessa, desse coração dele, dessa, né, de querer ajudar. E essa escolha de você viver do jiu-jitsu, você deve ter tomado essa escolha num momento difícil, inclusive, assim, difícil, porque, porra, ninguém acreditava que ia acontecer o que aconteceu, o que tá acontecendo ainda com o jiu-jitsu, né? Eu conversei meu pai a largar a engenharia e fazer educação física, você não vai entender o que que é, o problema que eu arrumei com 18 anos, que eu já tinha começando a dar aula, e eu falei, poxa, me encontrei ali, falei, pô, mas eu vou tentar, né, pra agradar, né, pai, mãe, sabe como é que é, né, fiz um ano de engenharia, né, pô, mas não era, não era, não era, não era, minha, sentiu que não era, sentiu que não era, pô, já, não sei, foi, passei, né, fiz o vestibular, aquela coisa toda, fiz o primeiro período, no segundo, eu falei, pô, pai, me inscrevi pra educação física, pra que que eu falei isso? Quase me expulsou, porque um tempo que eu só ia pra casa pra dormir, ficava o dia todo no caso, o dia inteiro, lá, aí, aí que eu fiquei mesmo, né, eu acho que meu pai não queria nem me ver pintado de ouro, mas eu acho que ele entendeu, né, depois de um bom tempo, aí fui, aí tive que passar pro FRJ, pra federal, porque não ia pagar, não tinha mesado, que me dava dinheiro, algumas aulas particulares que eu dava no caso, né, de roxa já, que eu já tinha umas aulas particulares que eu fazia, que era pra pegar uma condução, pegar aquele 485, né, pra quem estudou lá sabe que pegava carona depois pra ir pro, né, pro Centro de Ciências da Saúde, né, CCS, né, acho que é isso, né, enfim, e aí fui levando, né, dessa forma, aí meu pai acabou entendendo que era o que eu queria mesmo, né, aceitou, teve que aceitar, né, dessa mudança, que foi assim, eu não entrei querendo ser professor, né, porque tem gente que entra e fala e me fala, ô, mestre, eu quero ser o melhor do jiu-jitsu, eu já falei, vai dar ruim, o cara entra assim, entra pra fazer, entra o cara pra conhecer, como você falou ali, pra ver qual é, se é isso mesmo, se a turma é maneira, se a academia é legal, se o ambiente é propício, se você vai, aí sim você pode se tornar um grande campeão, um grande professor, um mestre, quem sabe, né, e comigo acho que foi assim, foi aos poucos, foi meio que um namoro, né, você gosta, a menina, achou bonita, começou a namorar, aí chama pra noivar, aí casa, daqui a pouco tem filho e tal, e aí, o meu foi assim, foi bem passo a passo, por isso que eu acho que foi tão consolidado, tão forte, eu acho, eu não entrei pensando, ah, eu vou ser professor, né, tanto isso aí, que foi a dificuldade que me levou a dar aula, né, claro que chegou num momento que eu já, como você falou, né, você falou a faixa roxa ali, você falou, pô, ali foi, eu falei, cara, é agora, ou é educação física ou é engenharia, mano, o que que eu faço? Viu como as vidas, elas se cruzam, se parecem, né, como você falou, você na faixa roxa ali foi um momento de visor ali pra você. É, é a hora que você entende se você vai continuar e vai, né, colocar mais energia naquele negócio ou você vai buscar outros caminhos. E pra mim também foi aí, foi a partir da educação física, eu entender melhor o corpo humano, não que seja o, a prática que é o importante, né, a prática ali, tá no aula, mas entender alguma coisa, saber o conhecimento, né, técnico, as coisas, como se portar, se movimentar numa sala de aula, enfim. E aí foi, né, muita briga em casa, né, e aí eu fui fazendo e foi na roxa como você que dividiu aí a engenharia pra educação física, a decisão de realmente vou ser professor, vou continuar aqui com o Carson, vou ajudá-lo enquanto eu puder, e ele sempre de coração aberto e me ensinando o que eu quisesse, o que eu precisasse. E me deu o mais importante, aquela ferramenta que você falou, que é o jiu-jitsu, o espaço lá pra dar aula, e a maior academia que teve na época, que, pô, né, da aula, naquele templo ali. Exatamente, cara, era um templo de grandes lutadores, os mais caixa-grossos possíveis, e isso também é uma outra questão que muita gente deve falar, pô, Adela Riva, você é pequenininho, mais magrinho, no meio de um monte de mermão, todo mundo que fala de Carson Grace, eu tava até vendo uma conversa de dois americanos falando, e quando eles falam Carson Grace, eles já remetem a caras gigantes, amassadores, passadores de guarda, e quando a gente fala Adela Riva, um cara menor, uma guarda impassável, como é que foi isso, você dentro de um ninho ali, de um monte de caixa-grossa, e sobreviver, né, assim, continuar. Claro, você falou, eu falo isso, você falou bem, é sobrevivência mesmo, a parada era essa. Total. Né, imagina, você também, assim, claro, você deve ter passado um pouco por isso que você não é um cara gigante. Sim, não sou. Não é? Então, você imagina. Não sou, mas, assim, duas coisas aí, eu sempre quis ficar com o físico mais forte, e beirando aquela categoria de leve pra médio, que você, porra, ali, pelo menos você tá os médios de um metro e noventa, né? É, e outra, meu irmão, obviamente, a nossa academia também tinha Vasco, mas tinha muito peso leve também, né, assim, a gente no Brigadeiro tinha muito peso leve. Porra, na Carção Grace era uma galera, porra, Carlão Barreto, Zé Mário, Murilo, Amauri, enfim, Paulão. Pinduca, Rosado, os pequenos eram... Libório. Os pequenos. Olha os caras que a gente tá falando. Depois a gente ainda é uma geração Arona. Porra. Mas não são monstros. Rosado, Pinduca, Rosental, Nó, Djalma, eu vou te falar, Zé Eduardo, Kaique, que, na hora, eu fico até, me dá até arrepio, maluco, treinar com esses caras, mas foi um aprendizado, foi aí que você ganha humildade, aí... Sim, exatamente. Aí tu tem que ter muita humildade, porque eram pessoas, mas eram pessoas boas, pessoas que treinavam duro, mas te ajudavam, te ensinavam, Peixotinho, que era um cara também pequeno, peso leve, eu era a pena ele leve, que é um cara que eu... Pô, Murilo, Marcel Duque Estrada, esses eram os mais leves, tipo leve, assim, leve de peso, leve, né? Manequinho, Manoel Maria Cardoso Neto, esse cara era sinistro também, Renatinho Frossar, Macaqui, meu colega de categoria, Marcelo Procópio, pior ainda, que era mais leve que eu, mas eram pessoas, assim, que não negavam, porque, assim, não tinha uma aula, você não tinha um cara que falava, para que, eu fazia isso, com a garotada, lá de manhã, sete da manhã, depois da noite, um pouquinho, dava uma aula. Fora esse horário, era entrar, tipo, dez na manhã, sair uma da tarde, ou entrar sete da noite, sair meia-noite, mas era só treino, era entrar, fazer rola, rola, mas sempre alguém tinha alguma coisa para te mostrar, para te ensinar, para te ajudar, e, sabe, mostrar o teu erro, o teu acerto, te elogiar, entendeu? Por isso que veio esse ganho de larriba, né? Pô, esse ganho de ser feito, caramba, pô, me segurou e tal. E essa equipe muito unida, né, que a gente ia para o campeonato junto, era dois em cada categoria, tinha aqueles que sofriam porque não pegava faixa, porque o cara na faixa não ia passar e o outro não passava, enquanto o peso leve e marrom não passasse para a preta, o roxa não ia para marrom, entendeu? O cara só fazia isso. Eu acho que eu dei sorte, porque na minha categoria não devia ter muita gente, porque não tinha muita gente leve, né? Então, eu consegui conquistar as faixas um pouco mais rápido, né? E era assim, era uma guerra todo dia, assim. O meu, sabe qual era o meu teste? Era subir a escada para lá. Sério, não. Se chega. Se eu subia a escada que a perna queima, já aconteceu isso? Várias vezes. Quando acontecesse, eu voltava, bicho. Se acontecesse, essa parada, caramba, caramba, a perna queimou hoje, não vou treinar, bicho. Que era, sabe? Então, quando eu subia, eu falei, pô, o teste era, juro, era esse meu teste, que eram dois lances de escada, subia um, dois, três lances de escada, para chegar lá. Chegava sem queimar a perna, falava, ah, hoje... Hoje dá. Dá para enfrentar uns quatro leões aqui, mano. E era... Não tinha tempo. Hoje eu boto cinco minutos, seis minutos, mas... Porra, tempo. Não existia. Não existia tempo aonde. Era... E se pedisse para parar em uma posição inferior, não, proibido. E não podia dar o braço, assim, para bater, não. O cara tem que catar, tem que... Eram umas regras, assim, meio... Como vou te falar? Escondia, assim, como é que se diz isso? É uma coisa meio... Fechada. Fechada, assim. Não precisava falar. Você não precisava falar, tipo... Não sei, é uma maçonaria, um negócio que... É, quem era do grupo ali sabia que a... A regra é essa. A regra era aquela. Se tu entregar o braço para parar o treino, o cara ia continuar. Não tem essa. Tinha que segurar mesmo. E não tinha isso. E só parava quando, realmente, bateu, acabou. Deu, sei lá, 30 minutos, 20 minutos. Pô, tá bom. Vou treinar com aquele ali agora. Não era descansar, não. Vou treinar ali. E comigo aconteceu uma coisa engraçada que eu não esqueço. Era muito engraçada. Eu estava treinando, pá, tá, não sei o quê. A gente chegava alguém, assim. Eu treinando, assim. E aí, vou me trocar. Posso passar essa guardinha? Mas era assim mesmo. Eu acho que era pequeno. A gente falava assim. Não era pejorativo. Não era uma coisa assim, por mal. Não, muito pelo contrário. Uma guardinha, não. Era, pô, era guardinha porque era pequeno. Posso passar guardinha? Hoje eu vou passar essa guardinha, hein. Era engraçado. E eu falei, tá, beleza. Eu ficava, né? E entrava um, entrava outro. E aí, entrando. Pô, a gente tinha umas passagens muito interessantes. Tem uma passagem que eu gostaria de falar aqui. Que, assim, eu espero que ele recorde disso. É um cara que eu treinava pra caramba. Murilo Bustamante. Que era uma guerra, né? Uma parada, assim, loucura, né? Coisa de doido. E aí, tava uma galera treinando. Porque o tatame era grande, mas tinha muita gente treinando. Entra o caço. Olha. Para todo mundo. Pá. Para na hora, né? Estátua. Puf. Só vai treinar. A aula hoje é assistir o treino do Della Riva e do Murilo. Falei, puta que pariu. E agora? Se treinando lá, já foi? Já era uma parada sinistra? Imagina. Encosta todo mundo. Falei, meu Deus do céu. Vai trazer um ambiente mais competitivo ainda. Nossa, foi a... Ele tava, se não me engano, de roxo ou de marrom. Mas, assim, eu peguei... A preta ele pegou logo depois também. Era assim, era muito próximo. Né? Que a gente tem a idade muito próxima. Eu não sei se ele entrou um pouquinho depois de mim. Ele deve saber até melhor do que eu, né? Eu sou mais velho. Aí, pá, malandro. Eu não sei o que aconteceu no treino. Foi uma porradaria daquelas. Acabou o treino. Foi uma salva de palmas, assim. A aula foi, assim, de cinco minutos. Assim, foi assim, emocionante falar, caralho. O treino tinha faixa preta de tudo ali. Todas as feras ali. Cara, foi um negócio que você fala, caramba, realmente... Hoje a gente fez a diferença aqui. Hoje a aula foi boa, cara. E essa passagem foi uma passagem muito, muito legal com o Murilo, que é um cara incrível. Um cara que sabe... Sim. Me ajudou muito. Caramba. Muito, muito. O cara é passador daquele, né? Pra fazer guarda com um cara daquele... Não era qualquer um. Eu tentava, né? Você não acha que isso te... Quer dizer, com certeza isso moldou muito a sua guarda, né? Sim. E fez, talvez, você descobrir ali... A minha área, né? É, porque você tinha que resolver... Você falou lá no início, né, cara? Que o jiu-jitsu, ele realmente... Ele é uma coisa difícil, né? Assim, difícil no sentido da complexidade. Hoje, pra gente, pode ser fácil, né? Mas pra quem vai começar... Sim, exatamente. Cara, é tantas vertentes, tantos caminhos, né? E... Mas, ao mesmo tempo, em cima daquilo que a gente falou também, as dificuldades, elas nos engrandecem, de alguma maneira, né? A gente, passando pelas dificuldades, a gente sai sempre mais forte com aprendizagem, com humildade. Tem muito aprendizado nesse resolver de problemas. E o jiu-jitsu é resolver o problema o tempo inteiro. Porra, é o tempo inteiro que você tá resolvendo o problema. Então, eu acho que você foi um grande resolvedor de problemas. Porra, era muito bom. E você saiu ali com um doutorado, com PHD, nesse negócio. Porque, cara, era muito problema. Todo dia. E você desenvolveu uma guarda. E que eu acho que é... O que é impressionante, assim, pra mim, é o seguinte, cara. Isso ficou eternizado na nossa história do jiu-jitsu. Em qualquer lugar do mundo. Pode ser árabe, russo, Japão, Estados Unidos. Os caras vão falar guarda de la riva. Gancho de la riva. Impressionante. É difícil pra mim. Isso é uma marca histórica, né? É difícil falar sobre isso, assim, porque... Poxa, que tanta gente ajudou, né? Tanta gente que me ajudou a conseguir praticar, fazer isso, né? Tem que dar mérito pra... Tanta gente, todo mundo que... Que treinou comigo, né? E eu dei sorte de botar um pé num momento ali, uma hora determinada, que eu não vou saber nunca quando foi, com quem foi. E essa pessoa falou, poxa, isso aí me dificultou, me segurou e tal. E aí comecei a trabalhar um pouco mais, né? Claro, a flexibilidade ajuda e tal, mas... A dimensão, né? Assim, até pouco tempo atrás, eu não tinha dimensão, assim, eu não... Eu tinha vergonha, pra te falar sinceramente, de... Até o meu, o Rafinha, o Rafael Silveira, deve conhecer, né? Ele fala, poxa, eu não te vejo falar gancho de la riva. Eu tinha vergonha de falar gancho de la riva. Parece que eu tô cheio de mar aqui falando gancho de la riva. Parece que você tá falando... Barrentão, gancho de la riva. Eu tô falando aqui do meu gancho, né? E eu falava, não, vamos botar o gancho aqui de fora pra dentro. Né? E aí, um dia, em vários seminários já dando assim, eu comecei a perceber que as pessoas me perguntavam muito sobre o gancho de la riva. Falando, poxa, eu mostrava a passagem. Eu sempre faço um cronograma, faço a finalização e tal. E eu comecei a perceber que as pessoas me perguntavam muito. Tinha gente de fora que vinha fazer aula particular que queria, eu quero aprender o gancho de la riva. Falei, tá bom. E eu falei, poxa, e aí eu comecei a perceber a importância. Isso deve ter mais ou menos uns sete, oito anos atrás, que eu comecei a falar em palestras, em minhas aulas, gancho de la riva. Até então, era o gancho de dentro pra fora, de fora pra dentro, né? Eu ficava meio encabulado, meio vergonhado. Pô, será que eles vão achar que eu sou poderoso, cheio de marra, né? E tal. Mas aí eu falei, não, vou... Eu acho que quem tá rato sou eu, né? Já que as pessoas praticam, usam, né? E fazem vídeos que eu nem fiz, né? Fiz agora. Falei, poxa, vamos fazer. Mas tem que agradecer muita gente, muita... Todo mundo que treinou, caço, enfim. Todo mundo que me incentivou, que não deixou eu parar. Que às vezes sente aquela vontade, né? Até meu pai ter entendido de eu trocar da engenharia pra educação física, pra continuar fazendo uma luta, que era uma coisa mal vista na época de... Não vou dizer de vagabundo, mas de um cara que talvez não quisesse estudar, né? Sim. Talvez. Então, agradecer a todos, né? A mídia, todo mundo que... Que, na verdade, foram vocês que enalteceram, que colocaram, que divulgaram, que fizeram, né? Um dia tem uma passagem engraçada que eu tô vendo aluno meu lutando assim. Eu tô aqui, o cara do meu lado, o outro professor, que eu não lembro quem era. Cuidado com o Della Riva, cuidado com o Della Riva. Falei, poxa, juro. Eu tô aqui. E era, cuidado com o gancho Della Riva, entendeu? Isso tem, sei lá, 20 anos atrás, né? E aí eu comecei a... A ver, entender, perceber melhor isso, né? E saí dessa de... Ah, poxa, eu tenho que ser humilde e não, né? Tão humilde a ponto de não aceitar isso, né? Mas isso aí já não é a questão de ser humilde ou não, né? É como você falou, as pessoas conhecem dessa forma e entendem dessa forma. Sim. Né? E viram uma pessoa praticando, fazendo isso em todas as competições. E nas competições, realmente, que o pessoal viu, né? E percebeu em lutas épicas aí que eu fiz, né? Na época, pra ganhar uma medalha, né? Hoje o pessoal luta pra pagar dinheiro. Maravilha, né? É, mas eu acho que vocês pavimentaram ali uma estrada com muito suor, com muita dedicação, com muita paixão. E acho que tem todo o mérito seu também de ter assinado esse negócio, né? Enfim, criado uma assinatura, criado uma posição que virou uma posição que, inclusive, ela atravessou gerações. Hoje, no jiu-jitsu mais moderno e atual, o tempo inteiro a galera fala de dela riva. Por isso que eu falei antes aqui, você falou uma coisa muito bonita, né? E por isso que você tá aí e vai continuar, vai fazer... Hoje você tá fazendo por mim e vai fazer por muitas pessoas, dando essa oportunidade. Você falou do pavimentor, né? Ali. E uma vez eu escutei assim, né? Poxa, você lutou pouco dela riva. Né? Eu falo, pô... Legal, é... Mas o cara não sabe, como você falou ali naquele tatame do Carson, né? Sim. O que você passou, né? Sim. A entrega que você teve, né? Hoje eu vejo pessoas com 20 medalhas no peito, assim. Legal, que bom. Mas será que essa pessoa tá com essas 20 medalhas pelo pavimentar que você falou aí? Sim. Ou não? Sim. Né? Talvez eu esteja até te perguntando, né? É. E outra, até nisso, Mestre, desculpa assim até um pouco te interromper, mas o quanto só esse lado de ganhar medalha ou ser competitivo é o que realmente a gente consegue construir, tirar do jiu-jitsu de novo como uma arte marcial, né? Eu acho que tem... É muito profundo e a competição é uma vertente, talvez rasa até. Sim. Né? Porque se você talvez só ficar nisso, um dia vai acabar, como a gente que conhece o esporte, tem vários atletas que depois de um tempo ficam frustrados, tem problemas, inclusive, porque a vida parece perder o sentido, né? É o que eu te vou repetir, vou ser redundante de novo, em falar no que você disse, né? Nas suas palavras tão bem colocadas, né? Por isso que é esse sucesso que você tem, né? Será que se essa estrada não tivesse sido feita, será que teria gente andando nela? Né? Então... Exatamente. É isso que falta as pessoas entenderem, né? Sim. Né? Aquela pessoa que tá com o Witte Medalha no peito, tá nessa estrada por causa de quê? Exatamente. Foi o que você falou aí agora, né? Por causa de uma energia que vocês colocaram ali fora de medições materiais, né? Como você conta a sua história com o Carson, ali não tinha... Você não tava fazendo, esperando voltar nada em relação a ganhos materiais. Nada. Era uma crença. É. Né? Era um propósito de vida. Exatamente. E é assim que as grandes coisas que acontecem no universo são criadas. Estamos aqui. Estamos num lugar assim. Exatamente. Obrigado. Obrigado por você também... Enfim, estar aqui colocando essa energia, mestre. Porque, de novo, assim, você pra mim representa muito. Muito mesmo. Assim, acho que isso, inclusive, da maneira que eu conduzo, da maneira que eu faço isso, do amor que eu coloco aqui, é muito porque eu tive você no meu caminho. E eu acho que, mesmo não estando o tempo inteiro juntos, você é um mestre pra mim, que eu sempre vi como uma grande referência. E sempre vou ter, acho que pro resto da vida, né? Porque isso não tem como apagar, né? E que bom. E que bom, porque eu acho que você fez parte da minha formação marcial, repetindo, não só na parte técnica, mas vendo o jiu-jitsu com um olhar muito mais amplo, muito mais profundo. E eu acho que esse é o verdadeiro jiu-jitsu. E que bom que eu te vi aquele menino, né? Menino, menino mesmo. Sim, sim. Você sabe disso. Porra, querendo crescer, né? Pra enfrentar os grandes, mas sabendo que, mesmo pequeno, você enfrentava, né? Sim. E hoje tá aqui, tá, nossa, pavimentando, né? Como eu fiz, mesmo tendo poucas medalhas. Mas acho que eu tenho, pra mim, foram importantíssimas, né? Pode ter sido o Campeonato Estadual, Rio-Minas, Copacantão, o que seja, né? E hoje, né, o meu prêmio é estar aqui. Obrigado, meu mestre. Muito obrigado mesmo. E você tá falando isso, cara? Esse prêmio de poder estar falando aqui contigo, essas coisas que, às vezes, a gente não tem a chance, a oportunidade de falar e também de ser perguntado, né? Foi tão importante, foi tão, 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 essa, me chamou muita atenção, essa, isso que você falou, dessa pavimentação aí, né? Que a gente vê hoje tanta gente passando, né? Exatamente. Você faz muito parte disso e eu acho que as pessoas consideram isso de alguma maneira, não sei nem se você tem noção do quanto consideram, né? Mas, certamente, você cravou um pilar muito importante pra continuidade do jiu-jitsu, como ele cresceu no mundo, assim, cara. Hoje, eu fico impressionado, né? Eu tava falando aqui da referência aqui do Joe Hogan, que é um cara que, porra, o primeiro podcast, o primeiro show esse aqui do mundo, número um do mundo, fala, volta e meia, fala o seu nome. E falam do jiu-jitsu. E, de novo, por quê? Porque vocês fizeram isso acontecer e isso chegar onde chegou. Então, isso é muito nobre, né? Assim, esse ato de construção foi feito de uma maneira muito nobre. Sim, eu, hoje, parou muito, né? Dois anos, muito parado, quase dois anos. Sim. E eu voltei a dar uns seminários e eu falo, caramba, realmente, nesse aspecto, assim, não mudou, nessa, nessa admiração, nesse respeito, né? Sim. Que as pessoas têm, né? Quando eu chego pra dar um seminário, eu vou numa academia dar uma aula especial, alguma coisa assim, é muito bonito, sabe? É muito forte. Sim. Eu tava falando até, meu filho até, quando teve a pandemia, eu falei, caramba, será que eu vou fechar a academia? Como é que vai ficar aqui? Sabe? Fiquei sete meses fechado. E tal. Aí, meu filho, pô, pai, não pode desistir, não. Isso é, você é isso aí. Né? E é um garoto, na época que eu tava com 22 anos, né? Eu falei, pô, é verdade, ele tem razão. Por mais difícil que esteja, por uma dificuldade que eu já passei, né? Várias vezes, não foi só agora. Passei há 10 anos atrás, há 15, no começo. Sempre tem os altos e baixos, né? Então, tô considerando isso como uma baixa. Baixou, mas vai voltar, né? Então, a gente tem que saber que é coisa que nem na lua, que nem no treino, né? Uma hora, você tá por baixo, em cima. Sim. Você tá bem, pode ficar mal, pode... Se finalizado, bate e volta, volta a treinar, né? Sim. E é isso. É um sonho que não acaba. Não pode acabar. Falando um pouco dessa sua visão, né? E eu acho que você teve uma vivência ali, tanto como atleta, intensa. Por mais que tivesse tido poucos campeonatos na época, né? O treinamento era muito intenso, né? Pra competição. Ou competitivo dentro da... Da academia, né? Exatamente. Você também teve esse outro lado. E muito cedo, o que eu acho que talvez tenha ajudado na sua formação, de instrutor, professor, né? Isso agrega muito. Eu tô tendo essa experiência agora. Também me sinto um iniciante nesse negócio. Tenho seis anos aí que eu comecei a dar aula. E abre, assim, uma visão, né, cara? Você começa a enxergar de uma outra maneira, né? O jiu-jitsu. E te dá muitas outras ferramentas ali pra você poder trabalhar. E como a gente tá falando aqui, não só a parte técnica, né? O jiu-jitsu, ele trabalha uma transformação em pessoas. Incrível. É incrível. E incrível você ver isso acontecendo. Você, às vezes, pega alunos com depressão, alunos que têm uma dificuldade, ou pessoas que entendiam jiu-jitsu de outra forma, começam a levar isso pra fora do dojo e trabalhar e te ligar e falar assim, André, obrigado pelo que tá sendo feito. Você falou, antes da gente começar aqui, uma coisa muito interessante, essa parte de fazer a pessoa se interessar, gostar e vivenciar e praticar, né? Sim. Essa é a parte mais difícil. Sim. E aí que entra o grande professor, o grande mestre, que entra nessa parte de entender a dificuldade. Cada um tem a sua, né? Sim, exatamente. Cada um tem um corpo diferente, uma cabeça diferente, problemas diferentes. E isso você tem que pegar ali, ó, né? Sim. Rápido pra começar a trabalhar essa pessoa, pra que ela, pra que aquilo ajude essa pessoa e ela permaneça. Que faça diferença na vida dela, né? E eu comecei muito cedo nisso, né? E tive um grande mestre pra isso, que foi o Carso, né? Que era um cara que entendia profundamente. Claro que eu comecei com criança e tal, mas em 86, eu com 21 anos, já tava com a minha academia, dando aula a todo vapor. Ainda dava aula no Carso, era professor da Academia do Carso também. Tanto é que o Libório foi meu aluno na Academia do Carso e na minha academia. Bebel também treinou comigo no Carso e na minha academia. Valide treinava comigo também na minha academia, no Carso. Enfim, muitos lutadores, né? E tu vê em cada um, né, o que o cara precisa, né, pra evoluir, pra melhorar, né? O cara tem um corpo assim, assado, né? E eu comecei muito cedo. E, pra um jovem, não é fácil, né? Você, com a maturidade, com o tempo, você vai aprendendo, né? E você... Tive que aprender muito rápido. Eu tive que, né, nessa transição aí, poxa, a minha vida é essa, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, eu tenho que ter minha família, eu tenho que ter aluno, trabalhar. Então, não foi fácil. E por isso que veio essa questão de não competir tanto, né? De não ter tempo também. Eu comecei a ter alunos pra cuidar, pra orientar, pra vê-los lutando, pra corrigir, pra ter minha academia bem colocada, bem posicionada num ranking, né? Então, foram muitas coisas, né, que não me permitiram. E, é claro, o pouco número de competições que tinham por ano. Quatro, talvez. Nossa, cinco. Isso era pra caramba, né? Mas, também, de alguma forma, me ajudou. Hoje, eu falo com alunos e falo, ó, não se preocupa tanto em competir pra caramba, quer ser um professor, se preocupa com a didática, com a tua postura, com a tua forma de dar aula, com o entendimento, conhecer o aluno, saber identificar o que ele precisa pra melhorar, não só no jiu-jitsu, mas em casa, na vida, no trabalho, no relacionamento interpessoal, várias coisas, né? Então, isso que eu acho que eu tenho um pouco de diferente, que eu consigo trabalhar dessa forma, né? Total. Isso daí, por ter começado também tão jovem, tão cedo. Sim, acho que talvez você tenha adquirido, acho que uma outra coisa que eu acho que é importante, quando a gente fala de arte, arte marcial, é a sensibilidade e a percepção de sentir nas pessoas exatamente o que você tá falando, né? O que esse cara precisa, o que eu preciso, talvez, trazer aqui pra ele reconhecer que ele tem essa qualidade, e também reconhecer que ele tem essa dificuldade, e a gente vai trabalhar com generosidade, porque também não precisa a gente ligar algum botão que você não precisa mexer muito, enfim. Então, essa sensibilidade que eu acho que você adquiriu, inclusive, num tempo que não tinha muita informação, né, cara? Hoje, eu mesmo, tô aqui na plataforma do Fábio Gurgel, eu entro ali, eu vou estudar uma aula, porra, tenho informação pra dar uma aula aqui, tranquila, porque, porra, a gente tá no mundo da informação. Então, ajustar o que você já faz, eu faço assim. Exatamente, se entra no YouTube, vou ver o Della Riva dando aula. Como é que ele faz essa posição? Como é que o outro faz? É, tá, é legal, é interessante, a minha eu faço assim, mas, talvez, pra esse meu aluno, o meu jeito não tá aprendendo, não tá legal pra ele, vou fazer desse outro jeito pra ver como é que ele vai se sair, né? Então, isso realmente faz muita diferença, isso daí ajuda muito. Claro que você vai ter o teu jeito, o teu jeito não vai mudar, vai ser aquele. O que você pode é pegar um ponto de um de outro e ajustar pro teu jeito, né, que é individual, é único. O teu jeito da aula vai ser único, talvez o meu aluno aprenda o gancho de Della Riva com você, comigo não, pela tua forma de ensinar, entendeu? Então, isso que é o bonito, isso que é que faz a gente gostar cada vez mais e tentar melhorar e treinar mais, se aprofundar mais, é isso. Pra mim é isso. E eu acho que você é um cara tão diferenciado nesse ponto também, a gente falando agora da parte olhar, um olhar não só técnico, né, mas um olhar do todo, pra, inclusive, ter o reconhecimento, do Minotauro, que eu, inclusive, na época que eu treinava lá, a gente chegou a treinar algumas vezes, Minotauro e Minotauro também, e te chamar pra ser o técnico dele e te inserir ali num ambiente ali de vale e tudo, e que você também, meu irmão, entendi que não era nada de novo ali pra você, né? Exatamente. E depois disso, o Anderson Silva, que foi um dos maiores lutadores, né? Então, você fez parte, eu lembro muito no início do Minotauro, o quanto ele usava o jiu-jitsu, né, cara? Então, o quanto você foi importante ali pra ele também naquele momento, e eu acho o do Anderson Silva também, quando ele ganha do cara lá, do, né? Claro, claro, claro. Enfim, ele fala, né, o quanto o jiu-jitsu foi importante pra ele, e você era o cara que tava por trás. É, e como eles dizem, né, o jiu-jitsu salva, né, salva mesmo em vários sentidos, né, em situações que você possa evitar, ou em situações de dificuldade mesmo, né, ou numa luta, né, real, né, E é muito bonito você ver essas pessoas, esses grandes, né, esses grandes atletas, né, te terem, assim, como uma referência, te... Hoje, no livro do Rogério, do Número Toro, faz referência a mim, né, ele falou, poxa, eu posso? Pô, lógico, por favor, faça isso, né? E isso é uma ajuda, eu chamo de uma ajuda invisível, né, o cara não precisa falar pra ninguém que tá te ajudando, né, ele me chamar pra treiná-lo já tá me ajudando, né, porque ele sabe que eu vou estar ao lado do cara, que é o cara, né? E que você vai participar de vários momentos ali. Sim, então é uma ajuda invisível. Únicos. Que, poxa, não adianta tu pagar, pô, eu vou pagar você pra eu ficar lá do teu lado, não. É a ajuda invisível, ajuda que ninguém vê que o cara tá fazendo pra te gratificar de alguma forma, te ser grato a você, pelo que talvez você tenha feito em algum momento na vida do cara, na carreira. Eles lembram muito isso, né, tem um aluno meu que treina, morou com eles, o doutor Rubens, eles vinham de, ah, não tem muito tempo atrás não, hein, deve ter uns 15 anos, talvez, por aí, um gol velho branco, que os caras pegavam moeda, catavam moeda, que eles moravam na barra, pra botar gasolina no carro pra vir treinar comigo, entendeu? E, pô, hoje o cara, né, talvez escolha o carro que ele queira ter, né, pra se locomover e ir pra um lugar ou outro. E tu vê isso acontecer e o cara entender que talvez ele conseguiu, claro, pra mim o mérito 90% é dele, porque ele pegou a moeda, foi lá, botou a cara, tomou porrada, treinou pra caramba, entendeu? O mérito é dele. Eu só mostrei o caminho ali, talvez, onde botar a mão, onde botar o pé, pra melhorar, né? Mas se eu não tivesse partido dele, não ia ter acontecido, ele não ia estar onde ele está, eles, né, tantos, ou outros também, né? E gratifica muito, se daí tu vê essa ajuda silenciosa acontecer, tu fala, pô, o cara tá fazendo por mim, não precisa me dar 100 mil pra dizer que é meu amigo. Me chamou pra ficar ali, treinar ele no UFC, já me deu um milhão, entendeu? Isso daí que é... São aquelas coisas na vida que são impagáveis. Mas, como a nossa conversa aqui hoje, pra mim é empadável. Eu poder falar isso, poder falar uma coisa que eu nunca falei, né? Que, com certeza, eles estão escutando. Que tá todo mundo escutando. Com certeza. Que bom. Pra gente chegar aqui, fechar aqui a conversa. Que pena. E que você atravessou gerações do jiu-jitsu, você viu esse movimento todo, né? Pavimentou, como a gente falou. Qual é a sua visão do hoje, do jiu-jitsu? Como é que você vê, como é que tá evoluindo, né? Como é que tá esse crescimento, essa expansão da nossa arte? Continua crescendo. O bom é que hoje a gente tem confederação, federações, né? Órgãos que regulamentam academias, que organizam, que têm regras, né? Que protegem os atletas, né? Que premiam de alguma forma, né? Também. Então, sem isso, acho que a gente ia parar naquele tempo de medalha, de... Que nem um botãozinho, né? Ia ficar igual. Então, sou muito grato. Pô, a família Gracie, então, nossa, gratidão por eles, né? Carson, claro, mas toda a família que fizeram o jiu-jitsu chegar onde chegou, e do jeito que eles fizeram, que não foi fácil, né? Sim. Foi saindo da porrada mesmo, né? Que é uma família que... Nossa, que vai... Tá eternizada, vai. Eternizada. Não tem... Não vai... Ninguém vai mexer. E que, de certa maneira, leva a nossa cultura brasileira pro mundo. Pro mundo, né? Pro mundo. Isso que é legal, que é mais importante ainda. Então, o jiu-jitsu, dessa forma, ainda vai crescer muito, né? Ainda tem muito a crescer. E esses lutadores, né? Cada vez vem um, vem o outro. É muita gente praticando, muita competição. Cada hora a gente vê um novo aí, vem aparecendo. E isso, crescendo, eu vou crescer. Né? Legal. Minhas academias vão crescer. Meu jiu-jitsu vai melhorar. Minha técnica, eu vou ter que treinar mais, vou ter que estudar mais. Sim. Né? Tô quase 60 anos, mas ainda tem que fazer uma brincadeira. Porque, senão, vou ficar pra trás. Então, que eles continuem aí desenvolvendo, evoluindo e competindo pra caramba, que temos muito ainda a aprender e a crescer. É, a gente tá numa, acho que como tudo, numa constante evolução, né? E muito importante as suas palavras, muito importante. Vou reforçar aqui de novo toda a sua contribuição, né? Pra tudo isso. Acho que você tem uma importância muito grande na nossa arte. E continuar sendo quem você é, né? Passando essa energia, sendo esse cara humilde, esse mestre, como todo mundo vê. É, enfim. E como você falou, é impagável isso aqui que a gente tá tendo hoje. Muito obrigado. Vocês não deixam mudar. Vocês, essas palavras, esse carinho. Isso daí não tem. Só tem a melhorar. Eu que agradeço, esse papo tem que continuar. Vamos continuar. Por favor. A gente vai parar aqui por causa do tempo, né? Que a gente tem um limitezinho, mas... Vamos ter outro. Certamente vai ter um capítulo 2. E muito obrigado, meu mestre. É, é bom. Por estar depositando essa energia aqui, por estar aqui comigo. Demorei, mas cheguei. Foi um cara muito importante na minha vida. Obrigado. Ainda é. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.